O dia em que uma esperança me mordeu Pois é, eu também não achei que esse filho de uma p*** fosse me morder, mas aconteceu Eu peguei o bicho pra contemplar a beleza dele Eu acho esses bichos realmente maravilhosos E eu quis tirar umas fotinhas dele Nessa hora eu tava ajustando a luz do celular E nem imaginei que essa p*** fosse me morder De primeira eu pensei que era a pata dele Porque é áspera essa p*** Tem uns espinhos que realmente parece que é uma garrinha Até que eu vi essa p*** saindo de dentro da boca dele Me carfanhando Eu sabia que esperanças podem morder Esses bichos tem esse mecanismo Não só esses, esses animais realmente são um tanque de guerra Eles podem ser gigantescos Ai Rick, que medo, mas ele tem veneno Não, ele pode até não ter veneno Mas que ele tem uma presinha Não precisam ter esse medo mortal do bicho Porque realmente não causa nenhum malefício pra nós Essa mordidinha Que é realmente só uma curiosidade Quer dizer, o tubarão também faz isso Ele tora um braço Mas nessa situação aqui é diferente Essa mordida dele serve pra se limitar de outras plantas Então ele não vai utilizar isso pra arrancar um pedaço da tua pele Pra comer na maldade Pode ficar de boa Inofensivo, mas eu nunca mais quero pegar uma esperança na minha vida Por conta do...